Olá a todas e todos vocês, eu sou João Willis, eu estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro e eu estou aqui para falar das eleições municipais que se avizinham. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro nunca mais foi a mesma desde que Renato V se elegeu vereador pelo PSOL. Renato V é corajoso, comprometido com as liberdades individuais e com os direitos humanos. Ele busca em sua atuação traduzir toda uma agenda que nós tocamos no Parlamento Federal, ou seja, na Câmara de Vereadores, no âmbito municipal. Cinco, enfrentou os podres poderes da Câmara de Vereadores, enfrentou os fundamentalistas religiosos e se mostrou solidário e parceiro da comunidade LGBT. É fundamental que o mandato dele se renove, é fundamental que ele se reeleja. Como autor do projeto de lei que legaliza e regulamenta o consumo e o comércio de maconha, eu posso dizer que Renato V é um dos grandes ativistas desse país, dessa causa. Vote Renato V. 50-5-5-5.